Seja bem-vindo a este canal de informação aqui do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Para você que está junto conosco, esperamos que esteja tudo bem. A temperatura aqui na praia é de 11 graus. 11 graus aqui na praia, sopra um ventinho aqui a beira-mar, bem friozinho. Aquele ar gelado. Como prometi a meteorologia, já nos primeiros dias, que deveria já esta semana amanhecer com tempo muito frio. Em muitas cidades da divisa do estado do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, geou realmente. Tivemos uma temperatura muito fria, beirando aí o zero grau. Nós temos cidades que nem Bom Jesus ali, e também aí Urupema, em Santa Catarina, praticamente a zero grau. Uma madrugada fria, gelada, que já acordou com aqueles pingos de chuva congelados. Nós temos um tempinho meio aberto aqui na praia. Estamos com algumas nuvens aqui, mas o importante mostrar para os senhores é a ressaca desse mar que está terrível. O mar de Tramanei do Litoral Norte, de domingo, já amanheceu com uma altura de ondas pesadas. Ondas que chegaram no mar a três metros de altura, segundo a meteorologia Marinha do Brasil. Nós tivemos uma ressaca nesse final de semana realmente muito pesada. Aqui na praia de Tramanei, olha aqui o calçadão, como é que está o calçadão. Os senhores podem ver aqui. Nós já tínhamos um buraco do lado de lá, no calçadão, devido a chuvas e águas. E agora o calçadão está assim, ó. Desse jeito. O lado de lá, vamos dar uma caminhadinha para mostrar para vocês. Aqui já está isolado pela prefeitura. Nós temos aqui uma situação muito ruim. Praticamente algumas partes do calçadão a ressaca deixou assim, ó. Ontem o pessoal trabalhou, mas devido às fortes correntezas de água, ficou assim. Outra coisa também é a abertura aqui, ó. Vamos dar um pulinho até a escadaria. Vou mostrar para vocês aqui. Essa... Como é que está tramando aí? Praticamente sem... Com o... A beira-mar com problemas. O mar está mais calmo hoje. Aqui, aqui nós tínhamos uma... Aqui nós tínhamos uma escadaria. Aqui nós tínhamos uma escadaria, né? Aqui subia... Para descer aqui. Só que agora não tem mais aonde descer. É... Realmente o mar veio e não levou somente essa escadaria aqui. Essa passagem aqui. As outras também no mar aqui, ó. Acabaram indo. E assim está o litoral. Com uma forte ressaca, tramando aí em Bé-Cidreira. Esse é o mar de hoje. Dessa segunda-feira. Com problemas aqui à beira-mar, onde estamos em tramando aí. Mas... O povo aproveita. Ali aí, o pessoal aproveita para fazer ginástica. O pessoal aproveita para fazer uma ginástica. Se mexer. Pessoas caminhando por aqui. Mesmo com essa temperatura fria. E esse mar que avançou. Hoje, por exemplo, nesta segunda-feira, o mar até recuou um pouco. Mas, ainda, corre o perigo, né? De uma ressaca mais forte. Como nós tivemos nesta madrugada. Ontem, o domingo, acabou levando tudo. Ontem, isso aqui estava cheio. Tá? Nós gostaríamos de mostrar para vocês esta parte aqui da Avenida do Beira-Mar. O mar, realmente, com estragos bastante fortes. Que o mar carregou tudo que tinha pela areia, né? Passando pelas guaritas salvavidas. E levando tudo para dentro. Agora, o que o mar leva, ele devolve, né? Nós temos uma praia limpa. Mas, com certeza, vai devolver tudo. Essa é a situação. Esse é o mar. Tá? Olha aí como é que está. Visão do mar por aqui. Temperatura é de 11 graus segunda-feira. Muitos problemas. A beira-mar devido a essa ressaca. Que já era esperado, né? O pessoal sabia. Os comentários de muitos pescadores acabaram levando para lá. Bom dia. Dando uma caminhadinha? O senhor é de onde? Porto Alegre. Porto Alegre? E o que o senhor achou, assim, desse friozinho por aqui? Tá bom, tá bom. Tá bom? É bom o friozinho lá. Do inverno até o inverno, né? Para dar uma caminhadinha. Para dar uma caminhada. Comer um peixinho. É, exatamente. Mas a ressaca arrebentou com bastante coisa, né? Que coisa aí, esse muro aí foi erro da prefeitura, isso aí. Isso aí, eles tinham que ter calculado a profundidade da água. Ter baixado mais um metro abaixo para a água não cavocar por baixo. Esse muro aqui, daqui a uns tempos, ele vai ceder. Porque a areia que está aí saindo não tem sustentação mais desse muro aí. A água é muito forte, né? Ah, com certeza. Isso aí é... Ainda mais no mar, né? Na beira do mar, aí é brabo. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para nós. Igualmente. Seu nome é? José. Seu José. Porto Alegre, seu José? Porto Alegre. Moro aqui também. Sou de Porto Alegre, mas moro aqui na praia. Nada como a prainha, né? Ah, não. Isso é muito bom. Tá certo. Obrigado. E o pessoal está caminhando aí na praia. O pessoal está caminhando aí, levando os bichinhos. Olha aqui, ó. Olha só. Olha aqui, ó. Aproveitar a faixa de... Aproveitar a faixa de areia para brincar um pouquinho com o pessoal. Olha só. É, aproveitar e botar os bichinhos na praia também, mesmo com a água. Olha só, né? Pois é. E a gente está mostrando para vocês as situações que ficou, né? Este muro por aqui, a beira-mar de Tramandaí, devido a essa ressaca. Obrigado pela boa companhia. Já estamos quase... Já estamos quase no horário de mais uma reportagem. E dá um bom dia para vocês, né? Dá um bom dia para vocês que estão junto conosco. Agradecer pela audiência. E a gente volta com mais informações de Tramandaí para vocês. Tá bom? Bom dia a todos. Já boiando o Dimensão News. Né? Não está fácil, ó. Beira-mar de Tramandaí aqui, ó. Olha só. Imagens do Alexandre Vieira. Obrigado pela companhia. Tenham todos uma boa semana para todos nós. Obrigado. Obrigado.